Continuando, falando das eleições lá na Argentina, o segundo turno, então, da eleição presidencial no país, vizinho, vai ser em 19 de novembro. Seguimos repercutindo aqui a eleição, então, do domingo, os impactos para o setor aí do agro. Converso agora, então, com o Josemar Franco, que é consultor de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, Simone. É um prazer participar. Prazer é todo nosso, viu, Josemar? Quem for assumir, então, a Casa Rosada, né, aí depois do dia 19 de novembro, qual o impacto de uma vitória, uma possível vitória de Javier Milley ou Sérgio Massa? Porque são programas de governo bem diferentes, né? Como é que você avalia o rumo que os argentinos vão dar aí para o país? Simone, com certeza, são dois programas muito distintos. A Argentina, assim como o Brasil nas últimas eleições, está passando por um período de polarização. Então, eu estive na Argentina tem menos de uma semana acompanhando de lá o debate eleitoral, as propostas dos dois candidatos. E o que vale nós notarmos é que o resultado deste domingo foi surpreendente. Se nós levarmos em consideração as pesquisas de intenção de voto, assim como o resultado das primárias, não era de se imaginar que o candidato, o atual ministro da Economia, né, o ex-ministro da Economia, o governista Sérgio Massa, tivesse o resultado que ele teve nas eleições deste domingo. Mas isso ocorreu, a estratégia política dele é de se distanciar do kirchnerismo, que é vinculado à atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. É de se desvincular dessa esquerda mais tradicional da Argentina. Mas óbvio que é um desafio enorme quando você tem um país enfrentando uma inflação de mais de 140% no acumulado anual, com as taxas de juros lá em cima e com 40% da população enfrentando questões relacionadas à pobreza. Então, o Sérgio Massa tem focado em um discurso político muito voltado à defesa da democracia, à União Nacional e mencionando que o Milley contradiz todas essas questões. Então, o resultado deste domingo chamou bastante a nossa atenção. A gente não esperava que o Sérgio Massa fosse ter um resultado tão positivo como ele teve. E os dois possuem programas muito distintos, como eu comentei. O Milley tem um programa muito mais voltado para a liberalização da economia argentina. Então, o que nós percebemos nos últimos anos é que a Argentina, para enfrentar a crise cambial que o país possui, tomou uma série de medidas mais protecionistas, implementou licenças não automáticas para liberar a importação de produtos, para dificultar a importação e, com isso, dificultar a saída de dólares do país, criou impostos, implementou impostos sobre exportação de produtos, inclusive do agro, como é o caso de produtos lácteos, e na véspera da eleição revogou essa medida. Então, são duas visões distintas de mundo. Enquanto o Sérgio Massa vai continuar implementando essa política um pouco mais protecionista em relação ao comércio internacional e à economia, nós temos o Milley, que é uma novidade no tabuleiro político da Argentina. Cabe mencionar que ele não é o único representante da direita. A terceira colocada no resultado das eleições deste domingo, a Patricia Burrich, ela é da coligação, juntos por o Câmbio, que é a coligação da direita tradicional da Argentina, e o Milley, ele é o representante da extrema-direita argentina, com uma visão muito mais acentuada em relação ao liberalismo econômico. Então, esperar o que vai acontecer para o dia 19 de novembro, quando acontece o segundo turno, a gente viu aí, como você falou, o Sérgio Massa surpreendendo, chegando com 36% dos votos, o Javier Milley com 30%, e agora é corrida total na busca dos eleitores, da Patricia Burrich, não é? Exatamente, Simone. Cabe mencionar que, apesar da polarização existente entre o Massa e o Milley, a Patricia Burrich ficou também com um percentual confortável, cerca de 20% dos votos, e, como eu comentei, ela é da oposição ao governo. Então, vai ser uma disputa apertada, porque apesar dela representar a direita tradicional da Argentina, existe muito essa imagem em relação ao Milley, de que ele pode colocar a democracia argentina em risco, e é essa aposta, inclusive, que o Sérgio Massa está tendo. Então, a disputa não só pelos votos da Patricia Burrich, mas também para o ex-governador de uma das regiões mais populosas da Argentina, que ficou em quarto lugar, mas que deve ter os seus votos mais direcionados para o Milley. Então, a Patricia Burrich ainda não se posicionou em relação a qual candidato ela deve apoiar, mas boa parte da sua campanha já tem declarado voto ao Milley, por ele ser o candidato da oposição e representar essa mudança em relação ao atual governo. Mas os dois possuem diversos desafios, quando nós pensamos nas eleições que devem ocorrer de segundo mandato no dia 19 de novembro, mas também desafios mais futuros na composição do Congresso Nacional. Cabe destacar que a coalizão do Sérgio Massa continua sendo a maior força política dentro do Congresso argentino, não só do Senado, mas na Câmara dos Deputados também. Já a chapa do Milley não conseguiu eleger muitos representantes para o Congresso argentino, e a segunda maior força política, que é justamente a da Patricia Burrich, foi a força política que mais perdeu peso dentro do Congresso argentino. Então, a chapa, o partido do Massa, ele perdeu força, mas não foi tão expressivo. O Milley, a sua força política, ganhou força, mas também não foi muito expressivo. E o grande derrotado, sem dúvidas, foi a força política representada pela Patricia Burrich, que foi ministra do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, que era uma força política de oposição ao cristianerismo, ao peronismo, à esquerda tradicional da Argentina. Então, vai ser uma disputa apertada para quem vai levar os votos da Patricia Burrich, com toda essa conjuntura. O Massa apostando muito mais em um discurso relacionado à democracia, à manutenção da democracia, à União Nacional, e o Milley focando na economia, que é onde, de fato, ele tem muita margem para criticar o Sérgio Massa, que foi o ministro, o super-ministro argentino, e que...